A Secretaria Municipal de Agricultura, que tem à frente o ex-vereador José Carlos da Estufa, quer dizer, foi eleito vereador, mas se afastou para voltar para a Secretaria de Agricultura e assim o prefeito tem mais um representante na casa, que é o Tenente Jaime. Mas a Secretaria Municipal de Agricultura anunciou ações no interior do município. Em vistoria, realizada pelo secretário de Agricultura, José Carlos da Estufa, acompanhado pelo prefeito Vinícius Clausen, a prefeitura informa que estão sendo feitas ações nas localidades de Santa Rosa e Lúcius, no terceiro distrito. É uma ponte recuperada, essa ponte é de madeira, e também está sendo feito o trabalho de desassoreamento em alguns rios. Também, segundo o secretário José Carlos da Estufa, em breve serão realizadas ações em Sebastiana e também Campo Limpo. Fica a pergunta sempre dessas pontes de madeira, né? Se insiste com essas pontes improvisadas aí, que não tem uma vida assim muito longa, né? Logicamente a ponte de concreto é um pouco mais cara, demora mais a fazer, tem muita ponte no interior, mas em algumas localidades seria necessário fazer uma intervenção maior, né? E começa aqui, faz uma e depois faz outra, quando vê, todo o interior estará realmente em situação melhor. Nas últimas semanas mostramos aqui casos de denúncias de desmatamento, de ocupação irregular de comunidades, em ações do Ministério Público Estadual, da UPAM, que é a Polícia Ambiental, o grupamento de Polícia Ambiental da PM, que tem sede aqui em Teresópolis. E todas as vezes que a gente divulgou esse tipo de informação, ocupação irregular, flagrante de desmatamento, em comum o questionamento da população em relação a um local que está em obras no município. É ali o bairro da Hermitage. Toda vez que a gente divulga uma notícia nesse sentido, vem a pergunta. E a Hermitage? Ninguém está vendo a Hermitage? Será que tem autorização? Como é que funciona? Estão acabando com o Teresópolis? Todas as vezes são os mesmos questionamentos. Logicamente que nós também estamos vendo já essa situação, porém buscando informações para passar aí corretamente o posicionamento da Prefeitura e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente nesse sentido. E nessa quarta-feira recebemos essa resposta. Bom, esse é o terreno, se você não viu ainda, se você não conhecia, é uma grande área ali, um topo de morro entre Hermitage e Tijuca, vizinho à BR-116, nessa posição à esquerda, está aí o condomínio Parque Hermitage, construído para as vítimas da tragédia de 2011, e todo esse topo de morro que liga esse trecho da Hermitage, a rua Felizado Ribeiro, no bairro da Tijuca, praticamente tudo, 90% ou mais, o que havia de árvores ou vegetação arbustiva foi levado ao chão. Para a construção seria de um condomínio, seria para a venda de terrenos, seriam situações diferentes. Então, atendendo a esse chamado da população, que muito tem questionado esse empreendimento, cobramos aí um posicionamento do governo Vinícius Clausen. Em nota, divulgada através da assessoria de comunicação da Prefeitura, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que o referido empreendimento cumpriu todas as exigências da Lei da Mata Atlântica, que é uma lei de 2006, e também o Código Municipal de Meio Ambiente. Ainda de acordo com o posicionamento oficial do governo municipal, do governo Vinícius Clausen, como compensação ambiental, o empreendimento adquiriu 13 hectares de área de floresta, conforme previsto pela Lei da Mata Atlântica, que foram repassados para o Parque Natural Municipal Montanhas de Teresópolis. Então, resumindo, a Prefeitura informa que tem licença, que foi autorizado por ela mesmo, pela Prefeitura, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, foi autorizado. E para conseguir essa licença aí, para fazer esse desmatamento todo, que impressiona, independente de ser autorizado ou não. Agora eu vou falar independente, é autorizado, tem toda essa documentação da Prefeitura, a Prefeitura permitiu que fosse feito isso aí, mas quem vem da Rio-Bahia, principalmente em sentido subírgo, e bate o olho ali, se impressiona, esse grande corte ali no barranco. Então, independente de ter autorização ou não, a Prefeitura disse que tem autorização, que permitiu, aliás, Teresapolitanos já há bastante tempo vem falando sobre essas grandes intervenções, aqui na cidade chama atenção, a gente vê na Rio-Bahia dar de cara com esse alaranjado, olha só esse corte aí na Hermitage, essa foto foi feita pertinho ali do trevo da Hermitage, a gente imagina um bairro que vai surgir ali, que será feito casa, será que lá no topo vão querer construir prédio, isso a gente ainda não sabe, mas realmente, sendo autorizado ou não, chama muita atenção, inclusive de gente de fora da cidade, né, que às vezes vê Teresópolis com outro olhar e quando depara com essa cena chama atenção. E agora, independente, outro ponto que deve ser observado, independente dessa compensação ambiental, logicamente o parque municipal, quanto maior, melhor, são grandes defensores do parque montanha de Teresópolis, já falei aqui diversas vezes, mas foi feita a compensação que beneficiou ali o parque municipal, beleza, não é esse o mérito. O mérito é que a gente questiona a prefeitura, a gente falando em nome da população, né, a demanda que a gente recebe aqui do cidadão teresopolitano e dá voz a ele, né, é se a prefeitura está já pensando no que vai ocorrer com o bairro da Hermitage daqui a, em breve, um futuro não muito distante. é só analisar friamente, não vou entrar nem na questão técnica, todo aquele topo de morro ali, de floresta, de vegetação, quando vem a chuva, a mais fraca ou a mais forte, a chuva de verão absorve a chuva. A chuva cai, as árvores amenizam ali o impacto das gotas da chuva, depois vai para o solo e absorve. Nesse momento está sendo feito lá o manilhamento, as ruas, etc. A chuva forte que já está começando, nós tivemos um exemplo agora, já vai arrastar terra para a parte baixa na Hermitage ou do outro lado na Felizado Ribeiro, na Tijuca. E, mais à frente, quando existirem ali dezenas ou centenas de telhados captando água da chuva e jogando nessas manilhas, e ruas pavimentadas, fará com que a chuva desça mais rapidamente em direção ao bairro da Hermitage, a rua Ilha em Cristo e em Clem. O que vai ocorrer lá? É fácil saber o que vai ocorrer ali na parte, no vale, no fundo do vale, da Hermitage ali. Se hoje já alaga, podemos esperar aí um futuro bem difícil para quem mora ou precisa passar naquele trecho. Então, a prefeitura, antes de fazer essas liberações todas, liberou, permitiu, deveria fazer um estudo do impacto para as comunidades, para quem vive no entorno e para Teresópolis. Isso remete, a gente volta um pouquinho no tempo, uma década, talvez um pouquinho mais, de um grupo de empresários aqui da cidade que participou de um projeto sensacional, enaltecendo as maravilhas de Teresópolis, e depois que seus problemas foram resolvidos, foram morar no exterior, Estados Unidos, Europa, ou seja, vida feita. Agora a gente deixa Teresópolis para vocês aí com essa problemática toda. Fica aí o questionamento. Bom, a gente tem umas imagens aqui, se você ainda não, você não lembra, né, como era aquele local, olha só, o antes e o depois, lá nesse topo de morro, né. Isso é antes lá, né, de se pensar em fazer esse condomínio, essa rua aí, uma rua sem saída também, né, que faz parte desse conjunto, que dá acesso à parte de cima da Roberto Rosa, na Tijuca, ali para a direita, ali, vai chegar lá na rua Felizado Ribeiro, então era assim, isso foi no início, né, já velho, já tem uma plaquinha, já começou a fazer uma movimentação, e hoje, lá ao topo de morro, a gente mostrou a vista lá de baixo, lá ao trevo da Hermitagem, de baixo para cima, agora de cima para baixo. Aí nesse empreendimento, entre a Hermitagem e Tijuca, que podem apostar, ainda vai dar muito o que falar aqui em Teresópolis. Da Hermitagem, vamos para 40 casas, falar do Horto Municipal, né, um empreendimento muito interessante, que foi reinaugurado e aberto à visitação aqui do Teresopolitano, do turista, e agora tem mais um atrativo. Para a criançada, né, a prefeitura anunciou aí, o Horto Municipal acaba de ganhar mais um atrativo, um parquinho infantil com brinquedos de madeira. Esse já era um espaço legal, né, aprazível aí para a criançada, tem o caninho da guarda municipal, tem as plantas, as flores, agora tem um parquinho com brinquedos de madeira. O Horto fica lá na Avenida Tobias Barreto, número 21, no bairro de 40 casas, e agora nos próximos dias, devido a esse feriadão, a notícia boa é que ficará aberto de sábado, dia 9, até o domingo da outra semana, dia 17, todo dia, de sábado ao outro domingo, de 8 da manhã até as 4 da tarde, e detalhe, entrada franca, né, isso, lembrando ainda, né, que tem que se seguir aquelas normas sanitárias por conta da pandemia. Então, de 9 a 17, 8 da manhã às 4 da tarde, Avenida Tobias Barreto, lá em 40 casas, né, excelente local para a família, para visitar, nessa chuva deu uma trégua, deu uma passeadinha no fim de semana, e agora tem esses brinquedos aí para a criançada também. Ainda sobre turismo, vamos falar aqui de um assunto que não está ligado diretamente, mas também tem interesse no setor, que é a Granja Comarina, que recebe seleções diversas, desde a principal, as bases aí do feminino e do masculino, e atualmente estão aqui em Teresópolis os garotos da Sub-18, seleção Sub-18, está aqui na cidade, esse time que é comandado pelo técnico Dudu Patetucci, e ele convocou 23 jogadores, e detalhe, ela é a Sub-18, mas alguns atletas aí já terão idade em breve para compor a Sub-20, então uma mistura Sub-18, Sub-20, oficialmente a Sub-18, mas alguns atletas aí que já irão compor a seleção Sub-20 estão aqui em Teresópolis, né, o objetivo é se preparar aí para os próximos e importantes campeonatos que as nossas seleções de base irão enfrentar, né, competições aí previstas para 2023, né, por isso que eu falei, eles vão, eles, tudo indica, né, continuando esse desenvolvimento aí, vão compor a seleção Sub-20, então os garotos da Sub-18 estão em Teresópolis, entre eles aí tem o Patrick do São Paulo, se destacou aí entre os mais jovens, tem o Matheus Nascimento, Matheus Nascimento do Botafogo, tem atleta do Vasco, atleta do Corinthians, ou seja, a futura geração da seleção brasileira está toda aqui na Grande Acomari. Sobre turismo, o repórter Luiz Bandeira conversou com um agente do setor aqui em Teresópolis, que comemora a volta dos cruzeiros. O setor de turismo ainda é um dos que mais exercem influência na economia do país. O Rio de Janeiro é um dos destinos mais procurados por turistas do mundo todo e, particularmente, para a economia de Teresópolis, o turismo é de suma importância. Os cruzeiros marítimos embarcam em média algo em torno de seis mil pessoas, entre passageiros e tripulantes. Os maiores transatlânticos do mundo podem comportar mais de oito mil pessoas. O Ministério do Turismo editou uma portaria liberando a volta dos cruzeiros ao país e estima que ao menos sete cruzeiros nos aportem no Brasil nesta temporada. Para tratar do assunto, nós convidamos o Fábio Costa Velho, que além de ser um agente de turismo, é uma pessoa que conhece muito o turismo da cidade. Fábio, muito obrigado por ter vindo aqui para nos dar essa entrevista, esclarecer a respeito dessa nova medida do Ministério do Turismo, que autoriza a vinda dos cruzeiros. Finalmente teremos uma temporada de cruzeiros aqui no Brasil, não é isso? Bem, Mandeira, é um prazer estar com você aqui, com os amigos da Diário, né? E, realmente, voltando agora à normalidade, aos poucos, mas voltando, parou o mundo e, aos pouquinhos, a gente está aí tendo a volta dos cruzeiros, a volta das viagens, enfim, para o pessoal aí desvenciar um pouquinho dessa pandemia que vivemos. Então, Fábio, antes ninguém tinha previsão que aconteceria ou que aconteceu, né? E muitas pessoas podiam ter se programado para fazer viagens. Essas pessoas que foram surpreendidas com a pandemia, como é que vocês, da sua agência, fizeram para poder... O que que fizeram? Ressarciram? Remarcaram? Como é que foi? Então, Mandeira, as companhias de cruzeiros se organizaram, né? Quem comprou não perdeu, teve o quê? Teve que adiar. E agora, com a liberação, começaram a fazer as remarcações. Alguns pediram reembolso, que foi integral, mas a maioria resolveu esperar um pouco mais a liberação, como está acontecendo agora, para poder estar completando a sua viagem. E, acabando a pandemia, muita gente já deve estar com maior vontade imensa de fazer viagens, de poder, né? Sair um pouquinho dessa pressão toda que aconteceu aí. Como é que está a procura? Por cruzeiro, que é o nosso tema aqui, está muito grande, né? Cruzeiro, como falei, é um hotel flutuante. Então, o cara está no Rio, termina em Salvador, passa por Buenos Aires, enfim, uma viagem inesquecível e a procura está sendo grande, tanto para cruzeiro, quanto para pacote aéreo também. Com a liberação de algumas cidades, alguns países internacionais também, alguns estados já estão liberados e alguns países também começaram a liberar as fronteiras e a procura está sendo grande, tanto no Brasil quanto no exterior. A gente sabe que o Brasil é um dos maiores destinos, né? Do mundo. Rio de Janeiro, o estado do Rio todo, a cidade do Rio de Janeiro, mas o estado num todo. A gente está falando de cruzeiros e Teresópolis não faz parte das cidades que estão na costa brasileira. Como que Teresópolis pode ser afetado positivamente? Há a possibilidade de Teresópolis ganhar com a volta dos cruzeiros? Acho que não só Teresópolis, mas toda a região, né? Teresópolis, Friburgo, Petrópolis, a nossa região verde aqui, que é muito procurada por turistas, é que eles estão fazendo sua passagem pelo cruzeiro. Alguns vêm da Europa e ficam no Brasil e depois retornam de avião e têm a possibilidade de vir à cidade, menos de 70 quilômetros, então em Teresópolis é uma cidade maravilhosa, respirar o ar da montanha, tanto aqui como as cidades vizinhas. E têm essa possibilidade de uma visita grande em Teresópolis agora na próxima temporada. Eles chegam aqui em novembro e voltam para a Europa em março. Então, de novembro até março, de repente vai ser um procurador por Teresópolis. Já teve situações dessas aí, procuram em Teresópolis por turistas estrangeiros e acredito que vai ser maior esse ano também. Você trabalha com turismo, você não fala só de cruzeiros, né? A gente pode falar do turismo num todo. Como é que o setor de turismo está aqui na cidade de Teresópolis? Está aquecido, tanto turismo exportativo, que é o que as regiças fazem, como turismo receptivo, que os receptivos da cidade fazem também. Está aquecido, graças a Deus está voltando à normalidade. Muitos tiveram que se reinventar nesse período de pandemia, mas agora aquele que conseguiu segurar na sua profissão está voltando agora com tudo. A procura está sendo grande, o trabalho está sendo dobrado, mas com satisfação que a gente faz aí para poder ajudar o nosso cliente. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com mais uma colaboração do jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Em 2008, ocorreu em Teresópolis um movimento ambiental de defesa do rio Paquequer, com o nome de SOS Paquequer, e que naquele mesmo ano se transformou em livro. Esse SOS Paquequer, ele percorreu o rio Paquequer da nascente à Foz. E depois de várias movimentações com descidas de rio, com conflitagem na cidade, as pessoas começaram a ter um olhar diferente para o rio Paquequer. Não tanto quanto os organizadores do movimento gostariam, mas muita gente parou de ver o rio como o valão da cidade. E basta olhar um pouquinho para a literatura brasileira, para a gente perceber a importância desse rio, que corta, além do rio em si, que deveria receber mais carinho da população, e especialmente das autoridades que ignoram a sua importância, o Paquequer tem para nós uma importância muito grande pelo fato dele ser o rio, que é cenário do romance O Guarani, de José de Alencar. Esse romance O Guarani foi escrito em 1857, publicado em folhetins entre janeiro e julho daquele ano, de 1857, e no final do ano foi lançado em livro. E era um livro que provocou tanto interesse das pessoas que o José de Alencar foi considerado naqueles anos o escritor mais importante do Brasil, principalmente porque ele falava de coisas do país, enquanto os outros escritores da época preferiam remedar, preferiam fazer referências aos costumes europeus, aos costumes das cortes, até as poesias eram voltadas a esses costumes estrangeiros. E o José de Alencar vai falar de índio, de morro, de mata, de rios. Isso provocou um interesse muito grande das pessoas. E o Paqueker, embora tenha sido esse personagem, junto dos personagens do romance O Guarani, de Ceci e Peri, ele, para quem mora em Teresópolis, para quem nasceu aqui, para quem conhece a cidade, inclusive, ele fica meio que ignorado. As pessoas não têm uma dimensão do que significa ter um rio que é o personagem principal de um livro, que é o cenário de um romance que tem essa importância para a literatura brasileira. Então, o SOS Paqueker, além de sair em defesa do rio e um grito contra a degradação que ele vinha e vem sofrendo, ele tem também esse norte de mostrar às pessoas que existe um rio cortando a cidade. E não é um rio qualquer. É o rio Paqueker, do romance O Guarani, de José de Alencar. Excelente projeto e livro. Se você não conhece, o Vanderlei ainda tem algumas publicações dessa aí. Basta entrar em contato com ele através das redes sociais. Essas e outras notícias você confere também em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. Você que nos acompanha aí pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal. Até mais!